ae galerinha que curte o canal ferramentas e dicas professor marinho na área direto do quintal oficina vídeo aula ao vivo dando continuidade ao nosso curso de concertos de microondas a vídeo aula de hoje é uma super dica não servindo apenas para o pessoal do micro onda também para o pessoal da refrigeração máquina de lavar e ventiladores eu vou ensinar vocês como se certificar se o concerto foi feito de maneira correta testando a amperagem todos os equipamentos vêm com a amperagem determinada pelo fabricante de acordo com a tensão da nossa rede 110 ou 220 amperagem varia e o instrumento que utilizamos para medir a amperagem é o amperímetro se alicate aqui é digital mas existe modelos mais simples na loja de rotativos daqui vocês colocam na escala de amperagem e esse daqui digital ele já não precisa mudar escala então gente quando vocês consertarem para vocês terem certeza e está tudo correto todas as peças estão trabalhando dentro do padrão das especificações técnicas determinada pelo fabricante temos que medir a amperagem eu vou ensinar a vocês o passo a passo como medir essa amperagem e como eu falei para vocês a amperagem varia porque a corrente é alternada tem uma variação mas a variação é pouca gente eu vou mostrar para vocês aqui tem uma variação nossa rede aqui é 220 volts eu já vou medir aqui para vocês verem e vou mostrar a vocês aqui é 220 e vocês estão vendo que está dando 208 e 9 ela tem umas variações 8 9 varia 7 é uma corrente alternada então a amperagem a amperagem vai ter um pouco de variação mas é pouca gente certo e lembramos também que microondas é um equipamento que trabalha com alta tensão e tem que ser manuseado por profissional qualificado gente e sempre que manusear um microondas a gente descarrega com nossa ferramentazinha que já tem na playlist do canal vocês vão lá e faço compre um resistor de 1,5K por 20 watts mercado livre é 10 mil rei vocês fazem essa ferramenta para descarregar o capacitor quando manusear o microondas esse já foi descarregado gente já deixei ele aberto para facilitar o vídeo vou mostrar a vocês que todo equipamento ele vem com a etiqueta do fabricante obrigatória mostrando o modelo a tensão a corrente e o hertz que ele trabalha esse nosso aqui é um eletrolux de 31 litros com a nossa corrente tensão aqui 220 volts e a corrente dele é de 7,9 ampere e trabalha numa frequência de 60 hertz já está aberto e eu vou mostrar a vocês onde se medir essa amperagem vocês acompanham aqui o cabo de força ele é ligado no terminal do fusível fase ou neutro dependendo da posição que esteja nosso nosso plug e vamos supor o fase aqui e o neutro ligado ao nosso termostato de segurança e temos que medir separadamente colocando a pontazinha do alicate na extremidade e temos que energizar essa amperagem é medida com o o equipamento o equipamento energizado gente eu gosto para não estar mexendo muito nesses fios assim eu fiz aqui uma extensãozinha com os fios separados aí quando eu ligo eu já conecto aqui fica mais fácil mas eu vou conectar ele para vocês verem o passo a passo ligar mostrar a vocês que está ligado colocar aqui colocar aqui alguém para trabalhar com o equipamento dentro e vou ligar para vocês verem testamos separadamente e vamos ligar estão vendo que ele está dando uma operagem de 7.10 7.11 vou ligar novamente 7.10 ele é 7.9 dentro do padrão então está dentro da especificação do fabricante vocês estão vendo aí vocês estão vendo aí que como a corrente alterna a amperagem dá uma alternada 3 5 7.4 7.2 ele está especificando 7.7 7.8 ele está especificando 7.9 ampere então galerinha então galerinha essa é a maneira simples e prática de se certificar que o microondas está bom com o alicate de amperímetro ou lá ou lá ou no terminalzinho aqui vocês ele é amperagem 7.4 vou virar aqui vou mostrar para vocês também aqui no local para vocês não terem dúvida professor eu não me liguei onde era que testava vou ligar aqui vou ligar aqui vou mostrar para vocês está dando 7 7.7 no fiozinho ou nesse ou no azul 7.4 7.6 7.5 altera então galerinha essa é a maneira simples e correta de se certificar que o nosso equipamento foi consertado e está trabalhando dentro das especificações técnicas do fabricante então essa dica é para microondas essa dica de testar amperagem também para ventiladores para máquinas de lavar e o nosso curso de refrigeração para nossos compressores temos que ter e é indispensável o alicate e amperímetro esse daqui é truio tem um vídeo demonstrando porque ele já tem frequência ele mete frequência para gente testar os cristais da nossa placa eletrônica do microondas e tem rms é um teste truio digital mas vocês podem gente comprar isso aqui no mercado livre e como eu falei para vocês isso daqui é 50 reais estourando camelódromo mercado livre e o loja de equipamentos de eletrônica alicate amperímetro então galerinha também nunca esqueçam de trabalhar com microondas com o nosso resistorzinho de 1,5k por 20 watts só da duas pontinhas de de garra de jacaré com dois filhos em cada ponta dele terminando ele botou ficou bom então galerinha professor marinho está se despedindo espera ter ajudado vocês com essa super dica não esqueça gente é indispensável um alicate amperímetro vocês tem que ter de todo jeito na oficina quem trabalha tem que ter esse alicate essa ferramenta então galera quem gostou dá um like se inscreve no canal faz um comentário e compartilha o vídeo lembrando dos nossos cursos vocês vão na playlist do canal e se inscreva no canal ventilador microondas não pule os anúncios que os anúncios é o patrocinador do nosso canal ajuda o velho com a verbazinha no youtube no final do mês que já ajuda né galera então e assista os vídeos até o final fui é nóis o